Bom dia família que não abri, hoje tá aqui começando mais um videozinho pra vocês e rapaziada do vídeo de hoje Mano, a gente vai causar o confronto final de tudo que todo mundo tava pedindo demais, meu, nos comentários só tinha isso, mano Só tava todo mundo pedindo pra mim fazer esse grande encontro do Rajado e do Ferrer Mano, pra quem não sabe, o Rajado é o nosso cachorro, caçador de lenda, bravo, tunado, mador, realtor, macho E eu também tenho agora um cachorrinho chamado Penry E o Penry, mano, ele é o Yorkshire, pequenininho, é do tamanho da minha mão E o Rajado é um cachorro bruto demais, tá ligado? E ele já tá aqui na minha casa faz quase uma semana e eu não deixei ele chegar perto do Rajado pra não ter perigo Sei lá, ele morder, brigar, não sei, não sei Mas toda vez que eu vou fazer comida e eu deixo o Ferrer lá embaixo, eles ficam se olhando pelo espelho, tá ligado? E o Rajado ficou com uma cara muito séria Então eu não sei o que vai acontecer, mas claro que eu não vou deixar o Rajado machucar hoje o Ferrer Eu vou tá segurando muito, muito bem E também porque hoje o Ferrer vai ter que tomar vacina, galera A segunda vacina dele, eu não sei se ele vai ficar moadinho, se ele vai ficar triste Porque, mano, eu não gostava de tomar vacina quando era criança Então eu acho que o cachorro também não gosta, né, mano? Mas fazer o que? É pro bem dele, ele tem que tomar uma vacininhazinha pra ele poder passear daqui a tempo, poder curtir Então fazer o que? Vamos ter que fazer Então agora eu vou organizar esse grande confronto com o Ferrer e o Rajado, fechou? Deixa eu pegar ele agora E galera, tem o canal do amigo meu, o Alexinho, mano Se inscreve, vê ele aqui na descrição Mano, ele é muito foda e ele tá fazendo um super desafio de uma casa móvel de papelão, mano É muito da hora, top Vai lá, veja a descrição e comenta nos últimos vídeos dele que vem pelo Rio, fechou? É nóis, valeu Ferrer, Ferrer, ó, você tava aqui, mano Você já tava aqui, meu peito cudo Vem cá, esse aqui é o meu Ferrezinho, o grande cachorrinho Deixa eu botar até um foco Vem, vamos conhecer ele, vem Agora a gente vai organizar o confronto de Rajado Ferrer Vamos, nego, vamos, vamos Mano, olha o Rajado ali, ó Meu Deus, ele já tá aqui Não, o Ferrer já tá com medo já Fica pra lá, fica Hoje a gente vai organizar o grande encontro de Ferrer e Rajado Que olha só como o Rajado já tá Tá parecendo que eu vou dar até um petisco pra ele Mas não é não Você me ajuda pra segurar o Rajado? Pra não ter perigo dos dois se encarar? Mãe, o que você acha? Você acha que vai dar bom os dois se conhecer? Eu não ia arriscar não O coração do Ferrezinho tá tuc 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 Mas eu tô segurando ele com tudo aqui pra ele não poder fugir e nem o Rajado avançar nele Então você fica aí, Rajado Você fica aí, ô ô ô ô Fica aí Você vai fazer esse encontro, pai? Então calma aí, calma aí Fica aí, ó Rajado, senta aí Que hoje não vai... Não, 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 não Rajado Não, não, fica assim Ó Pelo amor de Deus Não pode Ó Não pode Pai do céu, se ele morder o Ferrer Não tá passando nem Wi-Fi aí Olha a diferença de tamanho dos dois O Ferrer não dá a cabeça do Rajado Rajado, pelo amor de Deus, é amigo Ó, Rajado Fica aí Ó Pelo que tá parecendo, o Rajado tá até que... Olha lá Fez amiguinho Mano Ó, o Rajado tá cheirando ali o Ferrer O Ferrer tá dando uma desviada Mas parece que os dois vão virar amiguinho Calma aí, vamos ver o que tá acontecendo Rajado Ele é amigo É amiguinho É amiguinho Os dois são amiguinho agora Meu, olha isso, velho Pai, olha o tamanho da cabeça do Rajado perto do Ferrer Só a cabeça dele É o maior que o Ferrer Não pode, tá? Eu amo ele, tá? É amigo Porque o Rajado fez amizade com a Cacau Que é a cachorra da minha mãe Que é uma pincher Não pode Ó Porque quando o cachorro fica com a orelha em pé Quer dizer que ele quer atacar, né? Ele tá salivando Ele tá salivando? Tadinho Olha como ele cheira Não pode Olha isso Eu tô com medo dele avançar Uma hora que a gente não estiver perto Esse é o meu medo, ó Porque ele sempre fica olhando de ladinho Não pode Não pode, tá bom Amigo Amigo Ó, o Rajado ali tá cheirando ainda Eu não arriscaria Não arriscaria não? Por quê? Enquanto não Ele tá acostumado Ele tá dando uma cheirada meio estranha, né? Como que ele tá fazendo, pai? Então, Ferrezinho Você não vai conhecer hoje o seu irmão 100% Não vou deixar você no chão perto dele Porque é perigoso ainda, né, pai? Perigoso ele engasgar Mas, pai, agora o Ferrer vai ter uma péssima notícia A gente tá indo agora dar vacina nele Vai tomar uma injeçãozinha Vai doer um pouquinho, mas é pro bem dele É pro bem dele, ó E é o bruto, amor, já vindo aqui, ó Senta Aqui, ó, senta Ó, o Rajado é bem obediente Então não coma Não Não coloca no chão Pai Senta Pelo amor de Deus Olha isso Senta Fica Fica aí, fica aí, doidão Só não solta, pai, pelo amor de Deus Fica Rajado Senta Senta, amigo Senta Não é, não Senta Não foram amigos, não Não tá legal ainda, não, pai Acho que não Eu sei, eu sei Deixa eu colocar a mão no coraçãozinho dele Eu sinto o coraçãozinho dele Fazendo tuk, tuk, tuk Olha isso, cara Tá muito forte Pai, não vou mais riscar, não Melhor não Por enquanto Eu acho que até cabe Nego, você vai ficar aí Por enquanto Nossa, já até sentou, já Você Você não vai poder brincar com ele ainda Só mais tarde, tá Seu brutamontes Então agora Vamos lá Dar uma vacininha pro Ferrer Pra ele poder já Daqui dois, três meses Poder passear com a gente, mano Só tem que pegar meus documentos Porque, mano Se você é maior de 18 anos Não ande sem documentos Por favor Minha carteira Rapaziada, esse aqui É onde eu tenho que dar a vacina pra ele Ó, tá aqui marcado já os dias Infelizmente, você vai ter que tomar a vacininha, né, Ferrer? Pra ficar bem saudável Ele se, esse aí que se lascou, hein, pai? Tem que tomar a injeção desse tamanho Normal 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 Chegando lá Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês Ele tomando a injeçãozinha Não sei Porque eu tenho dó Não quero nem pra perder Porque eu vou tomar a injeção Mas ainda dá um jeito Mano, encontrei uns inscritos aqui Tamo junto, rapaziada É nóis Curtiram o Ferrerzinho aqui? Não, não Hoje eu vou tomar a primeira vacina dele, mano Vai Ó, bichinho Acho que com outro tipo de gente Ele fica meio com medo, ó Coraçãozinho dele Tá batendo a milhão aqui Deixa eu deixar ele aqui Pra ele ficar quietinho Galerinha, chegamos já aqui em casa Eu comprei a vacina Eu deixei aqui na geladeira Que assim, tem que deixar na geladeira Aqui ela tá embaladinha Mas depois eu mostro bonitinho pra vocês Mas agora eu vou tomar um cafezinho De quatro da noite Que eu tô com fome Aí eu terminando aqui Eu vou lá dar uma injeção dele Porque assim Meu pai vai aplicar Porque ele sabe Eu não tenho noção nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Então, mano Não fica com dó Porque é pro bem do nosso cachorrinho Tá bom? É pro bem dele Vamos dar a vacina nele, pai, agora? Que agora chegou a hora dele Infelizmente, sofreu um pouquinho Mas é pelo bem dele, né, pai? É, pai É o bem dele É o bem dele É a integridade física dele Essa parte aí é com você, pai Porque eu não tenho coração Deixa eu ver o tamanho da ampulha Olha aqui, galera O tamanhozinho da ampulha Ô, dó Isso aqui, pai? Tá Ô, dó Só isso Tá aqui, ó Eu vou tirar ele brincando aqui Com a sacolinha Que é o que ele gosta Brincar com a sacola Ai, meu Deus Galera, eu tô até com Ele quase quebrou ali a vacina Eu tô até com dó Ai, meu Deus O tamanho da agulha, velho Eu não vou mostrar essa parte pra vocês Porque, assim Eu não gosto Mas, pai Só deixa eu dar uma fita Na minha mãe dessa agulha aí Rapaziada Olha o tamanho Calma aí Deixa eu focar Calma aí Parece que, pai Galera, olha o tamanho dessa agulha Pai Agora é com você Mano, ele ficou bravo Por ter dado a vacina nele Olha como que ele tá Ele tá girando que nem doido Ai, tadinho dele Eu tô com dó Vem cá, Ferreira Desculpa Eu não queria ter feito isso Olha como que ele tá Ele tá agitado Eu vou deixar ele quietinho agora Deixa ele descansar Depois eu volto Rapaziada, mano A gente deixou o Ferreira Ele descansando e tudo mais A gente já organizou Aquele grande encontro A gente não deixou muito perto Mano, pra não ter problema Porque, assim O rajado, mano Ele é um cachorro muito grande Ele é um pitbull Então ele pode ser muito imprevisível Com as coisas, mano Muito imprevisível Então a gente não quis deixar muito perto Já tá de noite Muito de noite Eu vou lá fora Vamos lá fora Galera, eu doei esse colchão aqui Quero manter o colchão aqui pra casa Pra quem tiver que dormir Às vezes o quarto de visita já tá cheio, tá ligado? Ou a gente vai fazer um piquenique lá fora Coloca esse colchão, tá ligado? Bem mais fácil E mais simples Mas esse colchão aqui é muito bom, mano E aí, rapaziada Vamos trocar um papo Eu e vocês Eu tô lendo muitos comentários Perguntando na moto Quando eu vou comprar minha nova moto Mas, mano, tem coisas novas vindo Coisa muito boa mesmo Tá prestes a acontecer Então a gente tá correndo atrás de tudo Tudo, 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 tudo mesmo Pra poder se divertir Pra poder descansar também Ter novos conteúdos E ter muita coisa a mais Pra gente poder fazer, tá ligado? Então eu tenho Comigo aqui na minha cabeça Algumas ideias de vídeos Novos pra trazer pra vocês Conteúdo totalmente diferente, tá ligado? Bem diferenciado Que ainda não vi o pessoal do YouTube fazendo Mas eu vou tentar Arriscar, né, mano? E eu tô vendo que vocês gostam muito das trollagens Que eu tô fazendo com os meninos, mano Então eu vou forçar um pouquinho mais Essas trollagens Que eu sei que vocês gostam bastante Vocês acompanham Todos os comentários Tem uns 30 comentários pedindo trollagens Ou com o Renato Com o Renan Com o Boquinha Com o Thiago Com todo mundo Então pode ter certeza Que a gente vai fazer sim Algumas E agora eu vou mostrar meu talento, mano De dançar Que eu sei que vocês Acho que não dançam Mas eu vou dançar aqui um pouquinho pra vocês Agora eu vou dançar Aqui, ó Ah, moleque doido Eu sei dançar, rapaziada Eu sei Eu tô ligado Que eu passei aqui, ó Cansei Eu sou um menino novo Mas eu não faço exercício Aí acaba cansando mesmo Nossa senhora O coração tá a milho Nossa Rapaziada Eu sei que todo mundo Que acompanha o canal Gosta muito de mim Gosta de ver os vídeos Então não esqueçam Deixa o dedinho no like Compartilha o vídeo com a avó Com o voo Com todo mundo mesmo E deixa o dedo no like Senão o dedo no pé vai cair Vocês sabem que vai cair Se não dá o dedo no like, tá bom? Então me segue nas minhas redes sociais Instagram, Facebook Tudo que tem que fazer E é mais Valeu Falou Beijo no próximo vídeo Fui